Coloca para mim, Gênesis capítulo 1, verso 3, Gênesis 1, 3, eu quero só fazer uma reflexão com vocês, isso, então disse Deus, ou então, eu fico sempre com a outra tradução, eu já falo, então Deus disse, haja luz e houve luz, verso 4, e Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero relembrar a você, uma das primeiras coisas que Deus fez, antes de realizar a maioria da criação, a Bíblia começa dizendo, que Deus fez os céus e a terra, e que o Espírito de Deus, se movia, sob a face das águas, e Deus vai começar a chamar a existência, as coisas que não existem, como se elas já existissem, alguns colocam isso no patamar, talvez da lei da atração, mas eu quero falar sobre iluminar, o tema da minha mensagem hoje, é negócios mal feitos, minha proposta é mostrar que apesar de termos a bênção de Deus, e eu tenho buscado muito separar isso, mostrar nas pessoas, que você pode, ter uma vida de comunhão com Deus, você pode morar no céu, mas você pode ter uma vida bem atrapalhada aqui na terra, não no que diz respeito a pecado, mas no que diz respeito a sofrimento, a perdas, a sempre olhar para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios, e eles sempre estão envoltos em situações de conversas depreciativas, perdas de credibilidade, eu observo muito pessoas, que quando eu olho para a vida dessa pessoa com Deus, eu consigo entender, que ele tem um bom relacionamento com Deus, mas ele não sabe, viver, ele vai morar no céu, mas a nossa proposta aqui na igreja, pelo menos entendemos isso, através do Pai Nosso, onde Jesus diz, que venha o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, essa é uma proposta de organização, essa é uma proposta, que a vontade de Deus, que é feita no céu, saia de lá, e venha para a minha vida, venha para a minha família, para os meus negócios, para que tudo aquilo que eu vá fazer, tudo aquilo que eu vá realizar, antes de fazer e realizar, eu ilumine, eu busque esclarecimento, eu busque fazer as coisas, certo? E mesmo que eu cometa erros, e eu vou cometê-los, sim, não estou falando de ninguém perfeito, mas que os danos, sejam mínimos, eu preciso entender a responsabilidade que tenho, de cuidar da minha vida, das minhas escolhas, e todas as vezes, que não observamos isso, nós podemos pagar caro, mesmo, que não seja intencional, ah, mas eu não queria, está certo, foi involuntário, ah, mas eu não tinha intenção, mas será que isso, vai retirar do fato, a sua responsabilidade, ou dano? eu vou te mostrar, quatro textos bíblicos, que se eles fossem feitos, de outra forma, provavelmente o desfecho, seria, bem diferente, o primeiro começa, em Gênesis capítulo 20, era só colocar mais luz, que as coisas teriam sido, diferente, Gênesis 20, verso 2, preste atenção nessa história, Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã, primeiro eu queria que você entendesse, porque algumas pessoas, olham e dizem, mas pastor, Sara, era mulher de Abraão, ou Sara, era irmã de Abraão, será que quando, ele disse para, ele meleque, que Sara era, sua irmã, ele estava mentindo, porque estava com medo, não, bota o verso 12, do capítulo 20, eu acho que está no 12, isso, por outro lado, ela, ela é, de fato, minha irmã, por parte de pai, embora, não, por parte de mãe, certo, e veio a ser, minha mulher, então, preste atenção, esse texto, né, algumas pessoas, quando vê, Abraão, dizendo, para o rei de Gerar, que Sara, era, sua irmã, acaba pensando, que ele está mentindo, ele não está mentindo, ela era, sua irmã, por parte de pai, mas, não era filha, da mesma mãe, e aí, narra nesse texto, acabou sendo, né, a minha esposa, mas, nós vamos voltar, para o texto anterior, o verso, lá no verso 1, 20, né, capítulo 20, verso onde estávamos, né, isso, Abraão, partiu dali, e foi para a terra, do Negéb, e habitou entre Cádiz, e Sur, e morou em Gerar, preste atenção, porque a decisão de Abraão, é uma decisão, muito nobre, Abraão, está vivendo um momento, onde ele está, protegendo os seus, ele está vivendo, uma crise, um problema, com alimento, ele não tem recursos, na terra, para sustentar, sua família, então, como um bom chefe, de família, como um homem, responsável, ele está procurando, ir para um lugar, onde ele tenha, como sustentar, sua família, é perfeitamente nobre, isso faz, com que ele, vá morar, na terra de Gerar, e quando ele chega ali, verso 2, ele diz, ele diz, que Sara, a mulher dele, era sua irmã, então, Abimelec, rei de Gerar, mandou buscá-la, bom, Abraão, está andando com Sara, e Sara, me parece, era uma mulher, muito bonito, muito legal, uma mulher, acima da média, feliz, apesar de não ter filho, uma dona maneira, uma cavalona, uma dona legal, quando chega em Gerar, o rei de Gerar, fica de olho nela, Abraão, sabia que Sara, chamava atenção, está certo, então, se você não gosta, que ninguém, olhe para sua mulher, uma mulher ruim, feia, uma bagaceira, está certo, mulher tem que ser maneira, tem que andar legal, arrumadinha, louvado seja Deus, o dia que o homem, nenhum olhar para a minha mulher, eu estou lascado, porque que eu olho, porque eu sou doido, então, não tem problema, o problema não é, os outros olharem para a sua mulher, o problema é, como sua mulher, olha para outro homem, o problema não é, outra mulher, ficar de olho no seu, marido, o problema é, você ver seu marido, então, coloca os pingos nos i, a Sara, era uma lerona, Abraão, com medo de morrer, falou com a Sara, Sarinha, quando nós chegarmos lá, você vai falar, você é, é minha irmã, e estamos tudo em casa, que a gente nem precisa mentir, está certo, então, o rei de Gerá, o Abimelec, coiou, e falou, ela é casada, não, ela está com o irmão dela, Abraão, ele mandou pegar, oh, coitado do Abimelec, ele é culpado de alguma coisa, sim ou não, a mulher era solteira, para ele, então, estava na pista, o que ele faz, ele tinha intenção, de fazer algo de errado, sim ou não, ele tinha intenção, mas fez, ele vai apanhar ela, como mulher, vamos ver o verso, seguinte, Deus porém, veio o Abimelec, em sonho de noite, e lhe disse, você vai ser, com a, por causa, da mulher, que, porque ela tem, olha o furdunço formado, a mulher falou que é solteira, sim ou não, ou pelo menos, não sei se ela falou que é solteira, que aí está mentindo, ela falou, é meu irmão, o cara que estava no lugar do marido, falou que era, então, o Abimelec está fazendo o que de errado? Só tinha que colocar mais luz, se ilumina mais, talvez descobrisse, o problema é que, provavelmente, Sarah, era tão bonita, que ele não estava muito afim de, de saber, e hoje é complicado, você pensa que não é, esse dia eu fui para aquele canto ali, aquele cantinho ali, o cantinho das fotos, e tirei uma foto, que eu tiro uma foto ali, de vez em quando, o pessoal vem de fora, eu tiro foto, tem algo de errado em tirar foto? Claro que não, tirei uma foto com o casal, um bonitinho ali, naquele canto, colocaram a foto na internet, o cara era casado com outra dona, nessa parada, eu virei o Abimelec, porque eu não sabia de nada, não sabia não, estou falando sério, não sabia não, e aí, a ex-moyadeira, que estava naquele litígio, separando, escreveu lá, olha que pastor, que nossa, que prega de família, e que faz apologia, olha, com o adulto, e com essa mulher peixe, aí, falou tudo de lá, falou, falou, estou falando para você, falou tudo isso, lá, falando mal de mim, agora, eu estou querendo criar um protocolo, vão tirar foto, as certidão de casal, eu vou botar mais Luiz, porque não, eu preciso que você entenda, que às vezes, mesmo que você não tenha, a intenção de fazer, mesmo que você pareça inocente, talvez o seu maior erro, foi ser tão, inocente, o Abimeleque, olha, Deus veio em sonho, olha como é que era um troço grave, não mandou ninguém não, Deus foi, pelo menos está escrito, e hoje eu quero colocar assim, Deus foi lá e falou com o Abimeleque, você vai ser, você vai morrer Abimeleque, por causa da mulher que tomou, porque, ela tem, aí, olha o que o Abimeleque falou, está lá, tudo na Bíblia, olha, Abimeleque ainda não tinha, se aproximar de Sara, isso é outra coisa também, que o homem sempre foi homem, ó, desde sempre, Salomão não tinha mil mulheres, 300 esposas, 700 concubinos, a maioria delas, ele nunca tocou, é, era só para mostrar, para os outros homens, tem homem que tem mulher, mas nem toca, é só para dizer que casada, que ela nem é minha, é, quando fazia a festa, mandava as mulheres dele, passar tudo, olha quantas mulheres que eu tenho, por isso que ele castrava, quem tomava conta, se não, deixa eu ficar quieto, que hoje, sangue de Jesus, tomei o remédio, ontem, ontem, presta atenção, orabimeleque que ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse, o que que ele disse? Senhor, matarás, até uma, nação, ele está dizendo que é inocente, sim ou não? sim, ele tinha intenção? não tinha, às vezes você não tem a intenção de falar, às vezes você não tem a intenção de fazer, mas não interessa, nós temos que aprender, a tratar as coisas, de uma forma mais responsável, porque se não, nós vamos fazer uma besteira atrás da outra, e dizer que não tínhamos intenção, e a Bíblia diz que Deus não toma, nenhum inocente por culpado, e nenhum culpado por, inocente, bota o verso, deixa eu pegar aqui para ver até, onde eu quero ir com vocês, vai até o sete, certo? não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, isso é o Abimeleque falando com Deus, e ela também me disse, ele é meu irmão, certo? com sinceridade e coração, e na minha inocência, foi que eu fiz, aí, Deus respondeu-lhe, em sonho, bem sei, que com sinceridade e coração, fez isso, por isso, impedi que você pecasse contra mim, e não permiti, que você tocasse nela, verso 7, agora devolva a mulher, a seu, porque ele é, e intercederá por, e você, mas, se não a devolver, saiba que você, certamente morrerá, você, e tudo o que é, o que que é isso? um negócio mal feito, é importante nós entendermos, eu não sei, e não quero falar de Abraão hoje, porque para mim, a lição hoje está, é para Abimeleque, muitas vezes, a vida vai aparecer, diante de nós, com vantagens, com situações, que parecem, extremamente lucrativas, com coisas que, talvez, roubem um pouco, da nossa atenção, do nosso foco, e não prestemos muito, o cuidado, de como vamos fazer, aqui estamos olhando, um homem, aparentemente, inocente, o próprio Deus diz, fui eu que não deixei, você tocar nela, porque se você, toca nela, você morreria, ah, mas eu não sabia, não interessa querido, deveria saber, é importante, que nós vivamos, uma vida, onde as desculpas, deem lugar, as responsabilidades, ah, eu não sabia, que a mulher era casada, eu não sabia, que ela tinha filhos, eu não sabia, que isso tinha dono, eu não sabia, que não podia entrar, ali, eu não sabia, que eu não podia curtir, eu não sabia, que eu não podia fazer, pois é, está na hora, de você se tornar, mais responsável, nós, nos tornarmos, mais responsáveis, que não interessa, Deus me deu, essa palavra hoje, eu estava cheio, cheguei de viagem hoje, de manhã, e louvado seja Deus, que eu tenho amigos, e que eu moro, num lugar como esse, assim que eu cheguei hoje, eu estava chegando, em Xerém, um amigo me ligou, e falou, Cláudio, você está onde? Eu falei, eu estou chegando, ele disse, então passa aqui, que eu quero, falar algo com você, eu falei, beleza, passei lá, ele falou, irmão, você lembra, quando nós fizemos, um dos nossos, primeiros batismos, lá, na igreja, ainda na Ibró, eu falei, lembro, nós pegamos, uma piscina, emprestada, com um irmão, que de muito bom grado, nos emprestou, uma piscina, nós não tínhamos como batizar, pegamos essa piscina, então, usamos, colocamos no terreno da igreja, na época, e batizamos, foi uma bênção, depois então, pegamos a piscina, e devolvemos, porém, devolvemos a piscina furada, só que eu nunca soube, que a piscina, foi devolvida, furada, eu não soube, o proprietário da piscina, nunca me disse, que a piscina, tinha sido devolvida, furada, porém, ele dizia, para os outros, na rua, que eu era desonesto, porque, eu devolvi, uma piscina, para ele, e aí, eu me vi, nessa situação, eu estou errado, é lógico, que eu estou errado, primeiro, porque peguei, emprestado, e na hora, de devolver, não devolvi, do mesmo jeito, mas pastor, o senhor não sabia, é, mas eu tive tempo, para pedir ele emprestado, porque que eu não tive tempo, de ir lá, agradecer, e procurar saber, se a piscina voltou, em perfeito estado, por eu fazer isso, durante muito tempo, isso só está acabando hoje, porque, eu descobri hoje, e amanhã, ou ele tem a piscina de volta, ou o dinheiro da piscina, e eu só não fiz isso antes, porque não sabia, mas isso não justifica, eu precisava saber, entendeu, ah pastor, mas não precisava falar, aí não é mais problema meu, é problema do outro lado, eu tenho que consertar o meu, o outro que conserte, o outro lado, então, então, às vezes, nós nos enfiamos, em situações, e aí você pode ver, seu nome, percorrendo a rua, sem sequer você, saber, mas isso não faz de você, um inocente, porque, quanto mais clareza, nós fizermos as coisas, quanto mais nitidez, nós colocarmos, o nosso nome, os nossos negócios, a nossa fé, a nossa família, com certeza, o nome do Senhor, será, mais glorificado, através da nossa vida, ele era inocente, se você ler esse texto, você não encontra, em Abimeleque, aparentemente, falta nenhuma, mas não interessa, o próprio Deus, diz para ele, eu mataria você, rapaz, se você tivesse tocado, nessa mulher, não interessa, se ela disse para você, não interessa, alguém quer vender, uma empresa para você, e diz para você, que quer vender, uma empresa para você, que ela é lucrativa, aí você compra, e depois descobre, que ela não dá lucro, que ela já vem, dando prejuízo, há muito tempo, que ela tem uma série, de dívidas, e aí a culpa, é de quem? não interessa, de quem a culpa, pare de procurar culpado, sua vida vai mudar, quando ao invés de culpado, você achar responsável, e o responsável, é você, é você que é responsável, por suas notas, na escola, não interessa, é você que é responsável, é você que é responsável, por seu casamento, é você que é responsável, pela maneira, que as pessoas, te tratam, porque quando negócios, são mal feitos, inevitavelmente, se não se coloca, se não colocar luz, é isso que nós estamos vendo, quando nós olhamos, é isso que nós vemos, um homem que aparentemente, não está fazendo, pelo menos suas intenções, são as melhores possíveis, mas aqui nós não estamos falando, de intenção, aqui nós estamos falando, de fatos, e minha proposta, é dizer, vamos ser mais, responsáveis, segundo, Gênesis 29, verso 16, Ora, Labão, tinha duas filhas, Lia era mais velha, Raquel a mais, isso, vamos lá, deixa eu ver aqui, 16, vai para o 18, isso, como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei, para o Senhor, durante, sete anos, para se casar com quem? Sua filha mais, isso, versículo 20, assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou, quantos anos? e esses anos, lhe pareceram como? como poucos dias, pelo muito que? isso, verso 21, então, ele disse a Labão, dá-me a minha, pois já venceu, para que eu me case com, isso, verso 25, e acontecer, ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, o que é isso que o Senhor fez comigo? não é verdade que eu trabalhei, por amor a Raquel? porque então, o Senhor me enganou, verso 26, Labão respondeu o que? em nossa terra, não se costuma, dar em casamento, a mais nova, antes da, mais velha, da primogênia, pensa num troço, mal feito, pensa só tu, agora eu vou, Jacó está vindo, de uma situação difícil, que ele fugiu do irmão, lá, negócio mal feito, pensa num cara lambão, ela, Jacó, está fugindo do irmão, aí o que é que ele vê? uma menininha lá, a Raquelzinha, gostou da Raquel, deu água, aí Raquel ficou doidinha, e, levou ele para casa, o cara removeu uma pedra, sozinho, testosterona, Raquel falou, vamos lá primo, vamos embora, vamos embora, um homem sobrando, foi para lá, chegou lá, Labão conversou, e, decidiram, que Jacó, ia trabalhar para ele, e Jacó, como todo rapazinho, macho, oi oi, e falou, eu estou afim de casar, até porque o cara não é bobo, já acabou chegando, vai trabalhar para um cara, e quer casar com a filha do cara, ou seja, quem já quer, está na herança, sem genro, pois é, tinha duas filhas, está bom, uma era mais bagunçadinha, mais veinha, e a outra mais novinha, arrumadinha, a Racalzinha e a Lia, Lia tinha um olho para arquibancado, outro para geral, era meio bagunçado, estava meio, estava assim, não quero denegrir mais de ninguém não, que ela não está aqui para se defender, pois bem, está certo, como é que você, eu quero casar com a minha filha, se você não tem um tostão, ele falou, isso não é problema, eu tenho força para trabalhar, trabalhar quantos anos? Sete anos, por isso que eu sei que Raquel era bonita, porque eu, sete anos para trabalhar com a dona, é muito, está beleza, passam sete anos, se eu chego lá, eu ia falar, pô, não tem uma aí, mais baratinha assim, uma mulher que nós trabalha uns, uns quinze dias, que é isso, Cláudio? Ô Cláudio, aí não, vocês gostam, não é? Pois é, não, nós vamos trabalhar sete anos, então sete anos, e lá foi, o Jacó vai trabalhar, sete anos, eu imagino ele passando na frente da tenda do, do Labão, não, 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 Sete anos, ele foi lá e falou, Labão, demorou, mas chegou aí, vamos casar, manda a dona, fez a festa, me parecia que era alguma coisa assim no Velho Testamento, as tendas estavam lá, certo, pegava a noiva que ia ser perfumada, aquela coisa toda das moças, enfiava a moça dentro da tenda, certo, e, o rapaz era meio que uma despedida de solteiro, ele ia fazendo meio com a processão, um ambiente que não era tão grande assim, mas, ia falando da sua alegria, aquela coisa toda, tá joia, o Edson ainda não tinha criado a lâmpada, então, e eu acho também que manguaçou, sete anos o cara quer comemorar, bebida e treva, o Labão trocou as filhas, por que que eu sei quem bebeu que estava escuro, porque não é possível, o cara trabalha sete anos, não era gêmea, de manhã cedo, quando ele acordou, tu já bebeu? se tu já bebeu, talvez tenha acontecido isso contigo em algum dia, você passou a noite do sábado com a princesa, e acordou com a Fiona, quando ele acordou, que ele viu que ali, maluco, o que que eu fiz? igualzinho as pessoas que casam, depois que casam, pergunto, o que que eu fiz? a primeira coisa que ele fez, ele foi em cima de quem? do sogro, ele falou, oh rapaz, você é louco, aquela mulher fêmea, eu trabalhei para casar com a garotinha, com a novinha, ele falou, ih rapaz, mas eu esqueci de te avisar, aqui onde nós moramos, a mais nova não casa primeiro, que a mais velha, pô Labão, mais de sete anos, para tu me avisar isso, quem é o vilão nessa história? Labão, ou Jacó? seja franco, analisa, quem é o vilão? o mau caráter, quem é? é o Labão ou o Jacó? o Labão, sim ou não? sim, quem é o inocente? hein? é o Jacó, mas se lascou ou não se lascou, mesmo inocente? sim ou não? eu não quero saber, se você tem culpa ou não, tu casou com esse homem, então hashtag, chupa essa manga, eu não quero saber, eu não estou querendo te acusar, eu só estou te mostrando, que inocente ou culpado, você é respond, e vai pagar, por ser respond, sabe? ele trabalhou mais sete anos, indica, que ele ganhou a Raquel, ele ficou tão doido, certo? que me parece, que ele falou, você trabalha mais sete anos, e eu te pago ela, adiantado, certo? e depois você vai ler aí, para a confusão que deu para ele, para aquelas duas mulheres, mas é importante nós entendermos, que o que é isso aqui? o que é que eu penso? Jacó, não mora com Labão, não, ele mora com seu pai, sua mãe, seu irmão, e aí, uma coisa vem na minha mente, a regra, de onde, Jacó vivia, provavelmente, não era essa, provavelmente, onde Jacó, estava vivendo, não havia nenhum problema, da mais nova, casar com a mais velha, mas ele esqueceu, que ele não estava mais, naquele local, ele estava vivendo, em outro ambiente, então as regras mudaram, é importante nós vermos isso, onde trabalhávamos, como é que funcionava, o que era permitido, mas eu não trabalho mais lá, quando eu ganhava, há 10 anos atrás, sabe, a minha vida era assim, era mais confortável, eu tinha isso, eu tinha aquilo, está bom, mas as regras da vida mudou, hoje você não ganha, o que ganhava, hoje você não tem mais, a idade que tinha, as coisas não são, mais as mesmas, e pessoas, me parece que não conseguem entender isso, e pautadas nisso, elas vivem, enfrentando problemas, de negócios, mal feitos, foi mal feito até o fim, nunca mais, Jacó se entendeu com Labão, nunca mais, Jacó teve diversos outros, ou diversos problemas, com seu sogro, com seus cunhados, a ponto de ser obrigado, a ir embora, de forma escusa, escondido, porquê? porque não fazia, coisas, mais claras, talvez, seus prejuízos, o prejuízo, que você leva, em relacionamentos, em tantas outras coisas, seja simplesmente, por falta de luz, de esclarecimento, vamos para lá, para nós, Juízes, capítulo 14, verso 3, esse também, era o rei, das coisas, mal feitas, Juízes, 14, 3, porém, seu pai, e sua mãe, lhe disseram, será que não há mulher, entre as filhas, de seus parentes, e entre todo, o nosso povo, para que, para, que você, tivesse que ir procurar, uma esposa, no meio, dos filisteus, aqueles, incircunciso, mas, Sansão, disse ao seu pai, busquem essa mulher, para mim, porque, é só dela, que eu me agrado, a minha tradução, diz o seguinte, porque ela me agrada, os olhos, verso 7, então, ele foi e falou, aquela mulher, e dela, se agradou, saindo, E aí,